Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda Angelis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do resort Vila Galé do Cabo. Ele fica em Cabo de Santo Agostinho, em Recife, e é um resort muito gostoso, foram dias maravilhosos que passamos lá e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Os vídeos que eu vou estar mostrando aqui são vídeos caseiros, vamos dizer, são vídeos que eu fiz pra mim mesmo, pra gente, pra compartilhar com meu marido, porque nessa viagem foram só eu, minha mãe, minha filha, minha irmã e minha sobrinha. Os maridos tiveram que ficar em casa, trabalhando, eles não puderam tirar férias, e aí nós fizemos uma viagem de meninas. E confesso pra vocês que vale muito a pena, viu gente? É ótimo viajar com meu marido, sentir muita falta dele, mas é muito gostoso também fazer uma viagem assim só de mulheres. Então fica a dica, e os maridos que não me escutam. Bom gente, então esses vídeos foram de 2019, tá? Eu não gravava ainda pro YouTube, então por isso que esses vídeos são de 2019. Mas se vocês querem ter uma noção de como que é lá, esses vídeos servem, porque lá não teve mudança nesse período de quarentena, tá bom? A mudança que tem são os protocolos exigidos, né, pra segurança dos hóspedes. Então acredito que como em outro que eu já fui agora na quarentena, tem a questão da máscara, que não tem que usar em todo o espaço, né, do hotel, na hora de pegar a comida, deve ter luva também. E esses protocolos com certeza tem pra segurar, né, pra dar segurança aí pros hóspedes, tá bom? Mas eu vou mostrar um pouquinho aí da estrutura do hotel e de alguns vídeos nossos como hóspedes mesmo, tá bom? Bom, vou começar então mostrando o quarto, tá? Nós não temos o que reclamar do quarto, é uma acomodação muito boa, o quarto é bem grande, o banheiro é grande também, tem banheira, nós não usamos a banheira, mas tem banheira, o box, né? O quarto é bem espaçoso, nós ficamos em cinco, né, três adultos e duas crianças, e nós tivemos camas bem espaçosas. Eles disponibilizaram o berço também pra minha filhinha, que no caso ela tinha quatro meses quando ela foi, e apesar de que ela não usou muito, ela ficou mais comigo na cama. Mas é um quarto bem gostoso, TV, tem um espelho, tem um guarda-roupa, o frigobar com refrigerante e água que a gente pode beber à vontade. Tem um sofazinho também e tem uma varanda, que aí, dependendo de cada quarto, ela fica virada pra algum lugar. Muito gostoso, gente, sério, a gente simplesmente amou. Tudo bem cuidado, bem limpinho também. O resort tem o sistema all inclusive, né, ou seja, tá tudo incluído, então é muito gostoso, tem muita variedade de pratos, tanto no almoço quanto no café, no almoço ou no jantar, tá bom? Além do restaurante principal, ele tem também mais três restaurantes, que é o bar da piscina, que também à noite funciona como restaurante, tem uma pizzaria e tem um restaurante que é a La Carte, que esse você tem que agendar a hora e o dia que você vai. A piscina também é uma piscina bem gostosa, eu não achei a piscina tão grande, né, mas ela foi suficiente, né, porque cada um fica em um lugar, o hotel, o resort é bem grande, então não fica todo mundo concentrado na piscina, então deu super certo, a piscina nem ficava cheia, pra ser bem sincera, então deu pra aproveitar bastante, na área das crianças também tem brinquedo pras crianças, na área ali da piscina, então é muito gostoso. E a praia já fica ali, né, o resort é pé na areia, então você já tá ali na praia também. A parte da recriação pras crianças também é muito gostosa, a Manu, que foi com, acho que seis anos, ela aproveitou muito, os monitores também são super legais, né, cuidam das crianças muito bem, tem muito carinho, a gente percebe isso, e eles fazem muitas atividades, umas atividades muito legais também. A Manu adorou, simplesmente. A parte de recriação dos adultos também é muito bacana, todo dia à noite tem alguma recriação, alguma atividade pra fazer algum show, os monitores também dos adultos aí que fazem essa parte de show também são muito legais, mas eles vão passando aí na hora do jantar, avisando, passam com característica, assim, com fantasia, então é muito legal também. Ai, gente, lá tem um pôr do sol maravilhoso. O pôr do sol, ele se põe, o sol se põe bem na praia, numa parte, assim, da praia, no canto lá do hotel, que é maravilhoso, gente. Aí todo mundo à tarde vai pra lá, vê o sol se pôr, e aí bem ali, naquela parte da areia, também fica, eles fazem um café da tarde. Maravilhoso também. E aí sempre tem música, ou música ao vivo, com uma pessoa tocando saxofone, com as músicas lindas. Gente, é muito gostoso. Nossa, eu não vejo a hora de voltar pra lá, de levar o Felipe agora, que ele vai amar também. E essa parte do pôr do sol é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Lá nesse resort, eles também fazem casamentos. Nós presenciamos um casamento lá, e foi muito bacana, gente. Super lindo. Nossa, eu até mandei pro Felipe. Felipe, vamos fazer a nossa renovação de votos aqui. Eu achei bem bonito, ficou demais. Depois teve a festa também, tem um espaço lá também. E aí os hóspedes conseguem ver, né? Porque a gente tá passando ali pelo espaço todo, a gente não fica fechado. Então a gente pode ver, mas a gente não, vamos dizer, não se mistura com o pessoal do casamento. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E me conta aqui nos comentários também, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar pra alguém, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.